Começa agora mais um episódio do podcast 50 a mais. Um mapa de orientação, uma bússola de navegação para quem já passou dos 50. É, nós estamos na segunda temporada, estamos gravando, estamos indo bem, estamos nos divertindo muito. Exatamente. E agora a gente aborda um tema que, na verdade, é uma pergunta. Será que depois dos 50 a mais, fica mais difícil parar de fumar, doutor Fábio Atuíma? Olha, eu vou poder responder isso melhor do que o convidado. A minha médica está aqui, né? Conseguiu a façanha de me fazer parar de fumar. Que maravilha, que maravilha. E não é qualquer médica, além de ser médico do doutor Fábio Atuíma, ela é professora livre docente da Faculdade de Medicina da USP, é cardiologista especialista no tratamento do tabagismo. A queridíssima doutora Jaqueline Schultz. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada. Alegria, casa. Alegria te receber aqui. Muito bom. Doutor Fábio Atuíma, foi um paciente tranquilo? Não posso falar por questões éticas, né, Paulo? Mas ele é maravilhoso, né? Então, foi bem tranquilo. Vindas e vindas. Como eu não sou médico, eu sou amigo de paciente, eu posso dizer que não foi a primeira vez que você tentou parar de fumar. Não, não é. Foi assim, ó. Eu sou fumante, mas fiquei oito anos sem fumar. Tudo isso? Mas continuei sendo fumante que não fumava. Eu acho que você não deixa de ser fumante. Eu adorava. Sabe quando, aquele filme que falava assim, não olhe pra cima do cometa? Eu falava, se fosse cair o cometa, acho que eu ia lá comprar um malvore e ia fumar. Porque eu sentia vontade, mesmo sem fumar. Aí eu tropecei, fumei um pouco, tive problemas com isso, meu filho ficou muito chateado comigo, eu tava muito chateado comigo. E aí, voltei a fazer o tratamento e agora também tô smoke free. Total. O doutor Drauzio Varela, que é um dos grandes lutadores aí contra o tabagismo também, ele fala que ele, ele, doutor Drauzio, se ele pegar um cigarro agora, ele volta a ser fumante. É, eu não posso fumar nenhum. Eu costumo falar, eu não tô me deixando ela falar, né? Tô só ouvindo, tô aprendendo aqui. Sabe aquele cara que não pode tomar um gole, senão ele vai ficar bíblico e vai ficar o colo? Sabe o que que é isso? É a memória química. O cigarro tem essa característica, é bem, é quase um determinante, por isso que as pessoas não, e tem essa ilusão, vários pacientes, meu, você não foi o primeiro nem será o último, que tem essa ilusão, tá um período sem fumar, eu só vou fumar um, é só agora, não vai ter problema. Aí você fuma, fica até tonto, só que ativa o seu circuito cerebral que tava adormecido, os receptores de nicotina que estavam bem diminuídos, praticamente adormecidos, eles acordam, um cutuca o outro e fala, chegou a nicotina, aí você entra num processo crescente e precisa de droga, aí você perde o controle e você volta a fumar. Vamos lutar por essa nicotina. Exatamente, então assim, todas, muitas pessoas que recaem, na vida as pessoas recaem por dois motivos, primeiro por descuido, por achar que vai ter controle sobre a situação, e a segunda é questões emocionais, às vezes passar por situações de muito conflito, muita angústia, muita preocupação, também acho que o cigarro vai ser aquela porta de alívio, um alívio momentâneo, mas não é, volta a fumar, o peso é muito grande. No meu caso foi falta de vergonha mesmo, eu fui pro Líbano, experimentei na Arguile. Ih, ativou o circuito. E eu confesso que eu adorei fumar na Arguile, e aí acabei, eu tropecei e voltei pro hábito, mas agora eu tô livre e eu queria justamente conversar sobre isso. Perfeito. Focado nos 50 anos, mas não só, o tabagismo tá pior, houve uma época que o tabagismo diminuiu no mundo, tá voltando? Então, o cigarro eletrônico foi uma porta aberta aí, uma recente porta aberta, que tem colocado em risco políticas públicas já bem implementadas, inclusive aqui no Brasil. Brasil, apesar de ter proibição, a legislação proíbe a comercialização, a venda, só que vende aí de uma forma, vamos dizer assim, não muito obscura, através da internet, e as pessoas acabam tendo acesso. A taxa de iniciação do tabagismo no Brasil era 6, 7% no entre os adolescentes, que é quem repõe a carga, né? Os adultos parando de fumar, taxa de cessação no Brasil muito alta, as pessoas procurando por tratamento, porque o cigarro é um ladrão de vidas, eu sempre falo isso, o cigarro rouba a vida das pessoas. Através dessa ilusão de uso, que eu sou mais feliz fumando, isso é uma pura bobagem, uma fantasia, uma ilusão enorme. Você já viveu oito anos sem fumar? Eu diria pra você que você não era mais feliz na época que você fumava. Certamente que não, certamente que não. Então, isso é uma grande ilusão, uma fantasia, mas as pessoas acreditam nisso pela ação da droga. Então, o cigarro eletrônico hoje no mundo é, vamos dizer assim, um revival, você que fala, né? Do cigarro anterior, com todo o glamour, só que com uma substância mais viciante que o próprio cigarro. Hoje, o sal de nicotina do cigarro eletrônico, eu fico assustada, porque eu recebo jovens de 20, 22 anos que estão usando o produto há menos de seis meses, e aí eu faço um teste na urina pra ver, porque o monóxido, aquele assopro, não funciona, porque não tem combustão. Só que quando você dosa cotinina na urina, a concentração é de quem fuma mais de 20 cigarros. Você, quando começou a fumar, até você chegar nos 20 cigarros, demorou um período longo, às vezes de anos. No eletrônico não tem isso. Então, a capacidade de dependência desse produto é assustadora. Doutora, eu queria só fazer um, vamos fazer um levantamento aqui, dessa história recente da luta do tabagismo aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Sim. O ministro José Serra foi o grande bandeirante dessa... Foi, doutora. Adib Jateni tem dois nomes no tabagismo, em termos de política pública, de gestor em saúde, que o Brasil deve muito. Um é o professor Adib Jateni, já falecido, que foi um pioneiro nisso. E o Serra também foi sensacional. Com o ministro da saúde. Sim, sensacional. Aí começa aqui, debaixo de todo, em bar. Isso. Aí começa, a gente começa a respirar. Sim. Nas baladas, você volta pra casa depois de ir a um restaurante sem cheiro de cigarro na roupa. Isso. Se eu tô falando da vida do não fumante, né? Isso aí. E foi uma revolução. E o cigarro acabou... Quem fumava era um cara excluído, vai pro cantinho ali, né? Não, dá vergonha. Vai levantar, porque não, eu vou fumar. Né? Aquela coisa. E parece que a gente tinha vencido uma batalha. Então. Mas a senhora disse, essa indústria, ela é persistente, ardilosa. Terrível, ardilosa. Porque até aí, foi um baque duro, essa determinação. Que começa em São Paulo e vai pro Brasil inteiro. Então, eu até vou aproveitar essa oportunidade, fazer campanha pra vigilância sanitária aqui, através da Cris Megid, que foi parceira. A gente, no Incor, fez a pesquisa, que deu todo um impulso pra lei antifumo pegar. Porque a gente ia nos bares e restaurantes, foram mais de 700 locais que a vigilância sanitária... A gente fez a pesquisa no Incor pra avaliar como que era o monóxido de carbono nos usuários antes da lei, o cara que fazia o garçom, o DJ nos lugares e depois da lei. E viu e media também no ambiente o monóxido de carbono. Então, a vigilância sanitária, com os seus técnicos, fizeram a coleta de dados. Foi uma pesquisa em parceria, Incor, Vigilância Sanitária. E a Cris Megid era a diretora da época. E a gente foi em muitos lugares. Foram 700 estabelecimentos. Esse trabalho que está publicado é muito bonito. Porque a gente dosou o monóxido de carbono no garçom, que não fumava e no que fumava, no dono do estabelecimento... Na roupa ou... Não, no assopro, no pulmão. No pulmão. Na área de dentro. Vamos supor que o restaurante tinha uma área de dentro, ou o bar, ou a boate. O fumante indireto. Isso. Você media no ambiente e media na pessoa. Fumante e não fumante. Três meses depois da lei, a gente voltou lá pra medir fumante e não fumante e no estabelecimento. O que aconteceu? Tinha mais monóxido de carbono dentro dos estabelecimentos do que na rua. Na rua. Porque em São Paulo a gente não tem problema com monóxido de carbono como poluente. Tem outras substâncias, mas o monóxido não tem por causa que os carros têm catalisador. Mas tinha, então, mais monóxido de carbono dentro dos ambientes do que na rua. E também tinha nas pessoas. No garçom que ele fumava, por exemplo, ele tinha 13 partes por milhão. Veio a lei, protegeu ele da exposição passiva, caiu pra nove. O garçom que não fumava tinha seis partes por milhão, que é o dobro. Quando o ambiente ficou limpo da fumaça do cigarro, caiu pra três, que é o padrão de não fumantes não expostos à fumaça do cigarro. E agora a gente tem que fazer a mesma coisa com o cigarro eletrônico. Isso aí que eu ia dizer. É isso aí. Depois dessa etapa, a gente vive agora um processo onde chega o cigarro eletrônico, que supostamente você pode fumar até no banheiro do avião. Não pode fumar em lugar nenhum. Eu sei, doutor. Eu gosto de provocar ela. Sim, sim. Eu já venho com as pedras. Doutora Jaqueline, o cigarro eletrônico, a gente pode ver do ponto de vista de saúde pública, que a senhora está falando, a respeito de usar ou não usar em ambientes fechados, tudo aquilo. Mas também, eu acho que até um passo antes disso, o quanto ele, porque o discurso de quem fuma um cigarro eletrônico é, não faz tanto mal para mim quanto o cigarro normal. Mentira. Ok. Não, mas esse é o discurso. Esse é o discurso. É um pouco o meu papel também, falar o que aquele cara que está assistindo gostaria de falar para a senhora. Ótimo. Eu fumo, não acendo, não tem fumaça, então não está fazendo tanto mal e eu faço esporte. Eu fumo, mas eu faço esporte. E aí? E não estou incomodando ninguém. É. Essa, essa... Tudo vai falar... E não fumo com bafo ruim. Tudo ilusão, fake news, né? Então, vamos às argumentações. Você não tem a combustão, mas você tem vários materiais, outros diferentes, que o próprio cigarro não tem. Então, são produtos distintos. Essa história de querer comparar um com o outro é uma furada, porque o outro é metal. Você tem um monte de material particulado, substâncias, formação de outras substâncias pelo aquecimento, porque tem muito aditivo de aroma, de paladar, coisa que tem muito mais até que no cigarro convencional. Esses produtos em conjunto, hoje já se sabe que um cigarro eletrônico tem mais de duas mil substâncias. A gente achava que ele tinha setenta, cem, e muitas delas cancerígenas. E o que é pior? Tem uma coisa chamada material particulado ultrafino. Ele produz partículas ultrafinas em maior quantidade que o cigarro convencional, que são altamente inflamatórias. Por isso que você vê eventos cardiovasculares em usuários de cigarro eletrônico, como AVC, e infarto agudo de miocárdio, com gente nova, com abaixo de 30 anos. Está aumentando a incidência desses eventos no mundo, sem contar de doenças pulmonares. Que também causam uma inflamação. Na época teve aquela informação, vocês lembram do Evali, um pouco antes da Covid, que matou 70 jovens americanos, com mais de 2.400 internações, porque o produto estava ficando caro. As pessoas, para economizar, faziam produto tipo tabajara, né? Tinham acetato de vitamina E, junto com, às vezes, com THC, com nicotino, para provocar uma inflamação. Então, dava como se fosse uma síndrome respiratória aguda e matou um monte de jovem americano por essa manipulação. O pulmão foi feito para receber a gente, puro, né? Ou seja, essa conversa de que o vape... Vape ou vape? É, vape, vaporizador. O vape não faz mal é conversa fiada com, eu ia falar o pai da matéria, mas com a mãe da matéria. É, não, isso aí... Quem está up to date de tudo que é publicado no mundo a respeito disso. É conversa fiada. Quer fumar? Problema seu. Mas dizer que não faz mal está errado. Ah, com certeza. E hoje a gente vai tentar entender um pouco, né? Falando diretamente para o nosso público, por que é tão difícil? Aquela velha história, né? Parar de fumar é muito fácil. Eu já parei 78 vezes. É muito complicado parar de fumar. Mas a pergunta, doutora, depois dos 50, é mais difícil? Não, é mais fácil. Pelo contrário. Você tem exatamente a perspectiva, coisa que, às vezes, quando você tem 20, 30 anos, você não tem essa percepção de limitação na saúde. Dá um medo, rapaz. É, depois dos 50, você, às vezes, na sua condição de saúde, pelo fato de você ser fumante, começa a ter restrições. É fazer um esporte, é uma tosse, é uma respiração, vai subir uma escada. O cigarro é monóxido de carbono, gente, entre outras coisas que tudo que tem. Mas o indivíduo, quando... É que nem jogar futebol, nível do mar e na altitude. O jogador sabe o que é jogar nível do mar e altitude. É o fumante. Isso é um indivíduo sem fumar, nível do mar, fumando na altitude. Então, o desempenho que a pessoa tem de melhora é muito significativo. E quanto mais idade a pessoa tem, isso que é legal. Os meus pacientes mais velhos são os que, assim, nossa, por que eu não parei antes? Com 70, 75, 78. Eu tenho paciente até de 82 anos que parou de fumar. E todos, assim, que pena que eu não parei antes. Porque, claro, eles são tratados, né? Porque o problema que castiga o fumante é tentar parar por conta própria para vencer uma dependência. Por quê? Os 50 a mais já é um processo seletivo. Quem que sobra fumando com mais de 50? São os que têm baixa dependência ou alta dependência? Alta dependência. Então, esses precisam ser mais amparados. A dificuldade de sensação é maior. Muitas vezes você tem doenças associadas como depressão e ansiedade. O grande segredo, e eu acho que um dos fatores que faz com que nossa equipe tenha um sucesso diferenciado, é que a gente reconhece isso. Parar de fumar é um tripé. Você tem que montar um tripé para o paciente parar de fumar. E a primeira perna do tripé, sabe qual é? Saúde mental. Você usa cigarro para melhorar o seu humor. Quando você está com problema, você fuma mais. Quando você está chateado, você fuma mais. Você já identifica uma perna aí que precisa ser calçada na hora dele parar de fumar. Aproveitando a presença de cirurgião do aparelho digestivo aqui, muita gente fuma porque tem intestino preso. Aquele primeiro cigarro do dia. Fala que não consegue ir ao banheiro. O primeiro cigarro do dia faz ir ao banheiro. Isso. Mas isso é uma bela do mande. É mais um, né? O mande fuma por todo motivo, gente. Quando ele acorda, quando ele dorme, quando ele almoça, quando ele janta, quando ele vai trabalhar, quando ele vai dirigir. O cigarro ele colocou em todos os ambientes. É aí que é importante a gente falar da segunda perna do tripé, que é a questão comportamental. Eu desenvolvi uma técnica, porque eu faço tabagismo há 30 anos, até em função de provocação de paciente mesmo na consulta no dia a dia. Foi em 2015. Eu já vou a variniclina, que é o medicamento mais poderoso para ajudar a parar de fumar. E todos os protocolos, ele surgiu em 2006. Até então era bupropiona, adesivo de nicotina. A gente misturava tudo para dar uma turbinada. Mas quando a variniclina surgiu, foi realmente um avanço em termos de tratamento de tabagismo. E as orientações eram que o paciente parasse de fumar no oitavo até o décimo quarto dia. Era o protocolo, está na bula, era assim que se tratava. E aí eu falava para o paciente, você vai começar esse remédio, esse remédio você perde o prazer de fumar. E aí esse paciente foi em 2015, eu não lembro a data. Ele virou para mim, voltou na consulta. A senhora falou que eu ia perder o prazer de fumar. Doutora, eu sento na minha mesa, acendo o meu cigarro, tomo o meu uísque, acho tudo bom, está tudo do mesmo jeito. Eu gastei dinheiro com esse remédio. Aí eu falei, ah, é? Quero ver você fumar de pé, parado, olhando a parede. Eu tive um insight, e aí eu criei essa técnica, vocês já devem ter ouvido falar, fumar de castigo. E essa técnica duplica a chance do paciente parar de fumar. Por quê? Porque eu faço o indivíduo tirar o cigarro do contexto que ele enfiou. Porque ele acha o cigarro bom, porque o cigarro está presente em todos os momentos da vida. Então quando você vai parar, se isola, uma sozinho, em pé, parado, olhando a parede, você não está com a cerveja, você não está com o teu amigo, você não está com o seu celular, você não está com nada, você está fumando. E isso diminui de 30% a 50% o consumo. E te dá a autonomia que o fumante não tem. Ele acha que vai dirigir, precisa fumar. Ele acha que vai no banheiro, precisa fumar. Ele acha que vai... Tudo que ele faz, ele acha que precisa fumar. E não é bem assim. E a terceira perna do tripé é a questão química. Existe uma dependência química, modulada por esses receptores, mas que ela é hiperativada na medida que você tem comportamentos associativos. Então fica muito mais fácil você tratar, inclusive, a dependência química, quando há uma redução de consumo imposto por esse descondicionamento, dessas circunstâncias que o indivíduo faz tornar o cigarro tão importante, maravilhoso, e não é. Esse insight que ela teve, doutor, esse insight que ela fez sucesso em congressos mundiais, né? Exatamente, porque de fato, e aí eu já publiquei trabalhos mostrando que essa técnica, junto com o tratamento que inclui a medicação, a abordagem da questão quando houver emocional, se você precisa tratar questões de ansiedade e depressão, você tem taxa de sucesso de 70%. Não tem ninguém no mundo que tem taxa de 70% de cessação. E o que faz isso acontecer, obviamente, é esse conjunto da obra, de você usar medicação para ansiedade, quando precisa, um bom medicamento para parar de fumar, e uma técnica comportal que descondiciona, que leva o indivíduo a deixar de fumar. Ninguém obriga ele a parar, você vai parar, não? Até porque quem adota essa técnica já mostra que está inserido no tratamento. Isso é um outro diferencial. Às vezes o paciente verbaliza que quer parar, mas no íntimo ele não está fazendo nada para isso. E a gente sabe disso quando ele não adota a técnica que ajudaria a parar de fumar, que é o castigo. Até nisso, o castigo é um divisor de águas que identifica quem quer realmente parar, daquele que tem, às vezes, o discurso, mas não está pronto para a atitude. Quanto tempo leva para o receptor de nicotina dormir de novo? Doze semanas. Doze? Por isso que a gente usa a medicação por doze semanas. Ele entra num processo de down regular. Doze semanas são três meses? É, para você fazer um processo de regulação para baixo, que aí você separa a vontade de fumar da lembrança. Quando o indivíduo está começando o processo de parar de fumar, ele tem vontade, fissura, que a gente chama. No final das doze semanas, ele tem uma lembrança e vai levar essa lembrança o resto da vida. Ele não pode dar treta para ela, porque senão volta a fumar. Uma vez eu estava... Da outra vez que parei de fumar, eu entrei num táxi e aí o taxista me conhecia, ele falou, ei, doutor, não sei o quê, como é que vai e tal. Eu falei, estou ruim, viu, estou conseguindo, estou sem fumar, estou morrendo de vontade, mas estou aguentando. Ele falou, eu também parei de fumar, estou aguentando. Mas dá vontade, né? Ele falou, dá vontade, a gente fica com vontade e tal. Quanto tempo o senhor parou? Eu falei, uma semana. E ele falou, eu parei há 30 anos. Que raio daquele homem. Então, mas por que você projetou a sua vontade na vontade dele? Na dele era uma lembrança. Eu sei, mas ele é uma raiva. Mas é isso. Porque os fumantes falam, vem contar essa história para mim. Todos vêm com essa história. Doutora, mas eu vou passar a vontade, vou ficar a minha vida inteira passando a vontade de fumar. Eu falei, não, é uma mera lembrança, uma vaga lembrança. E no tratamento isso acontece. Quando você usa a técnica do castigo, também é uma técnica de descondicionar para a pessoa desassociar. Porque aí depois ela vivencia. Porque eu não peço para tirar nada. Cerveja, nada disso. Tem que vivenciar tudo. Faça tudo na hora de fumar, levanta. Se retira, vai fumar de castigo. Para que aquilo não seja uma situação ou uma oportunidade de recaída. Mas olha que perigo, né? O que a senhora está falando com a entrada do cigarro eletrônico. Por exemplo, a cerveja. No boteco isso já não é mais possível. A não ser na mesinha ao ar livre. Sim. Mas num bar convencional não é permitido isso. Com o cigarro eletrônico é. Então, acontece hoje uma retomada muito perigosa. Sim. É por isso que a gente, eu peço aqui já para as vigilâncias sanitárias para a gente recomeçar esse trabalho de uma maneira bastante intensa e ir nos locais. Porque isso começa a iniciação. Inclusive, quem está do lado, o cigarro eletrônico tem vários aromas. Eu mesmo já fico até... Hum, que cheiro bom. Maçã, fruta cítrica, cereja, manga. Manga. Então, assim, você sente, você é estimulado pelo aroma do produto. E aí, se o produto está do seu lado, a sua chance de experimentar, ainda mais se você for jovem, né? É muito grande. E o produto é altamente viciante. Então, o que a lei antifumo fez com o cigarro, diminuindo a iniciação entre os adolescentes, tem que voltar a acontecer com o cigarro eletrônico. Porque existe legislação, tudo bem. Mas existe aí um comércio ilegal que pode ser combatido com a mudança de postura. Cigarro eletrônico não é aceito aqui. Quer fumar? Vai lá fora. Quem vai a turma toda lá fora, não vai. Então, você vai inibir a iniciação dessas pessoas. Com relação a métodos para parar de fumar, eu até já comentei isso com a senhora. Eu fumei também durante muito tempo, mas já parei há mais de 20 anos. E quando eu fumava, aconteceu também um fato curioso. Eu estava em Recife, morava lá, e descendo no aeroporto, desci do carro para chegar no aeroporto, podia se fumar dentro do táxi. Quando eu cheguei, tem uma senhora que vem e fala assim, por favor, me dá um trago, me dá um trago, por favor. Ela fumou assim com aquela vontade mais gostosa. Falou assim, nossa, tinha anos que eu não fumava. Ai, meu Deus. Mas você estava fumando com a cara tão boa que eu não resisti. Que horror, coisa horrorosa. O que eu vou fazer? E lá eu consegui parar de fumar fazendo um... Foi um tratamento... Fui autodidata no tratamento. Eu estava muito gripado. Eu estava completamente congestionado. Não conseguia falar direito. Tossindo muito. E não estava aguentando nem olhar para cigarro. Cinzeiro, cheio, aquela situação assim. Eu falei, eu vou continuar fumando. Eu vou continuar fumando. E fumava, fumava. E acordava. Eu vivi um momento assim, que de manhã eu já tinha fumado dois cigarros. Eu morava na beira da praia. Era uma vida que convidava a prática esportiva. Mas eu só pensava... Estava muito nervoso, ansioso nessa época. E falei, vou continuar fumando. E continuei. Um dia, no segundo dia, no terceiro, de gripe intensa. Eu não estava aguentando mais nada. Nunca mais voltei a fumar. Você fez uma terapia da overdose. Antigamente tinha uma técnica assim, só que um monte de gente morreu fazendo isso. Era mesmo. O Montesma Pimenta, é um psiquiatra, colega nosso, ele já é falecido. Mas ele gostava... Terapia aversiva. Estou falando de 30 anos atrás. Foi na época se pensado. Mas um dia entrava numa cabine, fumava, 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 só que dava intoxicação aguda por monóxido de carbono, a pessoa morria. Uma dor de cabeça. Depois eu vi assim... Não é uma boa técnica. Colocava um cigarro no copo, enchia de água, tomava água. Imagina que coisa mais desgaste. Não precisa nada disso, gente. Hoje precisa de boa vontade e boa orientação. Mas vamos falar sobre essa técnica. A senhora fala muito desse tripé, né? Isso. Com o remédio. Doc Atui pode também dar o depoimento depois. Olha, eu diria que sem o remédio eu não teria parado de fumar há oito anos e não estaria esmoco frio agora sem o remédio. Há oito anos você usou o remédio também? Sem o remédio eu consegui ficar oito anos sem fumar. Depois quando eu tropecei, eu tive dificuldade de arrumar o remédio. Quando eu consegui importar o remédio, que está com problema de distribuição no remédio, eu tomei e aí sim eu consegui agora estar nesse período aí de, sei lá, dois meses, um mês e meio. Você está falando das doze semanas. É, mas tem que tomar mais um tempinho. Não tem uma desgraça porque eu estou há seis semanas. E o remédio está custando mais caro do que já custava antes. Mas assim, vale a pena. Claro que não nesse valor tão alto. E vai ter, provavelmente, a gente espera que algum laboratório traga esse sal porque já quebrou a patente. Então deve ser barateado. E realmente é um produto, tem três estratégias terapêuticas para ajudar o paciente a diminuir sintomas de abstinência. Esse medicamento é o superior. E muitos pacientes precisam dele junto com um outro, que já tem também. Temos aqui no Brasil já faz tempo. Então a terapia combinada é uma estratégia. Que nem pressão alta. Às vezes o paciente com medicamento da pressão controla. Mas tem paciente que precisa de um segundo medicamento e até de um terceiro. Então essa possibilidade de você associar esse arsenal terapêutico em função da dependência individual de cada um é sensacional. Por isso que a gente tem taxas tão elevadas. Então, doutora Schkline, vamos supor que nem todo mundo tem acesso e nem todo mundo poderia. No SUS, existe tratamento para tabagismo? Sim. Como que funciona? É o que a gente faz. Isso é super importante, né? Então, no SUS, o que existe padronizado é a bupropiona e a reposição de nicotina. E a técnica como você vai usar isso é que é muito importante. Então, eu tinha também vareniclina, eu tinha padronizada no ambulatório do Incora e por questão internacional, houve uma contaminação na produção da vareniclina, que era marca ouro, padrão, que tinha a patente. Isso que eu quero. Por nitrosaminas. O Champix, que era a vareniclina, da Pfizer, teve uma contaminação por nitrosaminas. Essa pandemia aí, vários produtos farmacêuticos vieram a faltar. e por falta de matéria-prima. E houve essa contaminação, a Pfizer suspendeu temporariamente a produção, só que como a patente expirou, já tem duas farmacêuticas indianas produzindo o produto, mas exportando para os Estados Unidos, né? Inclusive tem a aprovação do FDA lá, que é o produto que ele importou. Só que está muito caro. Então, a gente espera que, resolvendo essa questão, alguém até possa trazer... É possível aqui de novo para o público do SUS. Mas, se você está assistindo a gente, tem vontade de parar de fumar, existem grupos anti-estabagismo. Na maioria dos hospitais tem esses grupos. Tem o 0,800 no próprio maço do cigarro. Então, no SUS, o que a gente tem? Porque praticamente estou há um ano sem vareniclina. São pouquíssimos pacientes que podem importar. Então, no SUS, a gente está usando bupropiona e reposição de nicotina. Mas é o que eu falei, na técnica, a gente começa com, por exemplo, a bupropiona usa a técnica do castigo, que essa é para reduzir consumo. O paciente reduziu de 30% a 50% o consumo, ele associa terapia. Ele vem com reposição de nicotina para ir zerar a fatura, não fumar mais. Então, a gente está tendo resultados de 50% a 60% com essa técnica. Como é que funciona o remédio? Como ele age? Então, a bupropiona age como? Quando você fuma, a nicotina libera um neurotransmissor chamado dopamina. Só que o tempo de duração da nicotina ele é muito curto. Por isso que eu falo fumante, vive uma ilusão. Ele tem um efeito muito transitório passageiro e cai. Então, ele fica o dia inteiro oscilando o seu nível de dopamina. Um dos medicamentos que a bupropiona, que tem no Brasil, inclusive tem no SUS, claro que precisa de receita médica, porque tem contraindicações, não é todo mundo que pode tomar, mas a grande maioria pode tomar. Mas tem contraindicações específicas, por isso o controle. Porque pode dar convulsão para quem não pode tomar, uma série de outras restrições. Mas é um medicamento muito seguro desde que o médico prescreva com segurança a medicação. Ele inibe a recaptação de dopamina. Então, a dopamina você continua produzindo, quando você fuma, você libera mais. Com esse medicamento, sua dopamina, em vez de cair rápido, porque a nicotina sobe e desce, ele segura a dopamina. Isso diminui sua urgência em fumar. Não diminui a sua vontade de fumar, porque a vontade de fumar é hábito, condicionamento, porque é daquelas N razões que você enfiou o cigarro na sua vida. Você lembra de fumar, mas você não fica louco para fumar. Isso já segura. Ele pode retardar. Não, não vou fumar agora. Depois eu fumar, porque eu tenho que sair, descer, olhar a parede, é lá longe, eu tenho coisa para fazer. Usando a técnica comportamental com a medicação, você vai conseguir reduzir de 30% a 50% do consumo. O que sobra de cigarro? Cigarro da dependência química, que aí você consegue repor com a nicotina de uma maneira muito mais inteligente do que sair dando nicotina para todo mundo. Ah, fuma 20, toma 21. Não é assim que funciona. E essa nicotina causa o mesmo dano ao organismo? Não. Não, porque é uma nicotina terapêutica, a forma de absorção, ela é pura, né? Então, por exemplo, é transdérmica. Você põe na pele, vai absorver através da corrente sanguínea, vai metabolizar. Então, é uma nicotina para evitar que você tenha abstinência. Nicotina terapêutica, que você não vai usar o resto da vida. Você vai usar de uma maneira decrescente, você vai reduzindo a dose para que o paciente, o cérebro do paciente volte a funcionar sem nicotina, porque ele precisa de nicotina. Ele está adaptado a esse circuito. E aí, sem nicotina abruptamente, ele vai sentir falta. A gente tem aqui no episódio dessa semana o privilégio de ter uma médica com o seu paciente que a gente pode também ouvir esse relato. Como é que isso funcionou em você, Doc? Olha, a abstinência da nicotina, ela existe, ela dá insônia, dá sudorese, você soa na nuca, na cabeça, você fica desconcentrado. Fica desconcentrado. Você sabe que é isso? Você sabe que está faltando alguma coisa. Irritado. Irritado, muito irritado. Ou mesmo com a vontade de fumar, é insuportável, né? É, eu nunca tive muita fissura, assim, mas acho que porque eu fumava na época que eu estava no hospital, eu não podia fumar no hospital, Ah, entendi. Você se adaptou. Eu nunca me adaptei, eu esperava, mas assim, eu saía do hospital, e eu pegava o cigarro. E, eu não tinha, nunca tive, nunca tive muita abstinência, então, eu não usei nicotina nenhuma vez. Eu nem gostei, quando eu usei, não me senti bem. Então, a nicotina terapêutica, eu também, desde que surgiu o Xampix, praticamente eu não usava, eu usava para paciente hospitalizado, mas agora, em função da falta da vareniclina, no mercado internacional, brasileiro, eu reinventei, e aí eu descobri que ela usando dessa maneira, depois o paciente reduzir o consumo de 30%, 50%, ela é muito eficaz, se você usar nas formas combinadas também. Não adianta usar isolada, vou usar só o adesivo, vou usar só a pastilha, vou usar só o chiclete, não, você usa de uma forma combinada. Então, reduzindo o consumo, e você usando a nicotina terapêutica, já com subsídio da bupropiona, por exemplo, você tem uma chance de sucesso muito mais, vamos dizer assim, consistente, e o paciente consegue executar aquilo, e percebe que, aqui dá para mim ir, eu consigo ir, e vai, né? Doutora, e para o 50+, que aí é muito comum, eu quero saber do charuto, que cada vez mais, as pessoas querem se reunir para fumar charuto, fino, elegante, e bebe, e é só um charuto, é só um charuto, é um trancharuto, como que funciona, isso tem charutarias agora, muito legais, o ambiente é agradabilíssimo, as mulheres também fumando muito charuto, agora tem... É, por que não? Cigarrilhas e coisas assim. todos esses produtos estão no mesmo hall, só muda de roupa, que nem o cigarro eleitor, mas só muda de roupa, então pode pôr o glamour que for, são cancerígenos, criam dependência, e quem é esse fumante, quando vai experimentar um produto desse, até o narguile, como aconteceu com você, que você mencionou aqui no Líbano, você foi lá na abaforada, ativa seus receptores, então todo o processo que você tem de parar de fumar, para inativar o número de receptores, para eles ficarem lá em uma quantidade menor, quando você dá uma abaforada de nicotina, quer seja de um charuto, de uma cigarrilha, não importa, de um cachimbo, você ativa esse circuito, aí você fica louco para fumar, não tem muito caminho, não tem muito jeito. Mas vamos supor que a pessoa não seja fumante, ela consiga fumar o charuto no fim de semana com os amigos dele. Então, é uma coisa assim que na medicina não está... Eu não posso, se você fizer isso, eu vou voltar a fumar. Então, mas é assim, você conta no dedo quem faz isso e não se torna adicto, dependente, entendeu? O indivíduo começa a usar aquele produto com frequência porque a nicotina tem essa característica. Então, produtos que não são inalados, como por exemplo o charuto, você vai aspirar só para absorção da nicotina por boca, só que você tem uma série de doenças por essa absorção, por alta temperatura do charuto aqui, da câncer de boca, tem países que tem hábito de usar alguns produtos, na Índia, por exemplo, você tem muito câncer de boca. Então, são particularidades, é um produto que se você falar, eu usei uma vez quando eu tinha o hábito de nascer neném, alguém dava charuto para as pessoas, não é? Não era assim? Faz um neném e dá charuto. Quando o bebê nascia e ela fumou um charuto. É, mas assim, é uma coisa eventual, esporádica, isso não está contabilizado nas estatísticas, né? O problema é a rotina, é o diário, o que eu posso dizer, se você usa um produto que contém a nicotina de uma forma frequente, você vai ficar adicto. Pode colher os frutos, que não são bons. Sim. Agora, tem alguns estigmas com relação a parar de fumar, um deles é que engorda. Então, não é que um estigma não, você tem que ter uma estratégia para você, de fato, evitar o ganho de peso. Agora, cigarro é tão ruim, mas é tão ruim, que mesmo que um indivíduo ganhe 10 quilos, e já tem trabalhos, trabalhos num australiano mostrando claramente isso, depois de seis anos sem fumar, acompanhou o peso, mesmo entre as pessoas que ganharam 10 quilos, ainda não estou falando de um, dois, não, de 10 quilos, depois de fumar, houve redução do risco cardiovascular. Então, assim, como é ruim fumar, né? Porque mesmo você ganhando 10 quilos, que não é, é muita coisa 10 quilos, você ganhando isso, você ainda, cigarro é tão ruim que isso não anula o efeito benéfico da sensação do tabagismo. Então, é muito importante parar de fumar. Agora, claro que tem como prevenir ganho de peso, porque ninguém quer engordar, horrível também. A obesidade também traz consequências da saúde, o próprio peso, a dor, articulação, cansaço, você troca o fôlego do monóxido pelo fôlego do peso, então não é uma boa troca. Mas a medicação, o tratamento para parar de fumar previne o ganho de peso, isso que é legal também. Acontece um ganho exagerado em quem parar por conta própria. Aí a pessoa tem vontade de fumar, é, come toda hora, todo momento, engorda uns 10 quilos, 15 quilos. E a vontade de fumar, a vontade de fumar, ela passa, ela dura pouco tempo, só que ela vem várias vezes? Sim, então se você está medicado, é aquela história, se você está medicado, a intensidade e a frequência disso é muito menor. Se você está na raça, parando de fumar, e na, como é que fala, na força de vontade, só a frequência com que isso virar, chega a ser perturbador. Aí o indivíduo, a maior parte, uma hora não aguenta, vai lá, fuma um cigarro, porque aquilo cansa, todo momento, toda hora, todo momento, toda hora. Por isso que existe o tratamento. Então assim, por mais que a vontade passe, ela castiga o indivíduo, e muita gente não suporta isso. E para isso, que serve o tratamento. Toda hora. Toda hora. Toda hora. Eu bombardeio, cara. Por isso que você tem que ter toda uma estratégia que envolve mudança comportamental, quimicamente, dar uma calibrada no teu cérebro, para você passar por esse processo como uma lembrança. É tão rápido que a pessoa vira de lado e passou. Isso é tratamento de tabagismo. É quando eu lembro do cigarro, mas ele vira as costas e vai embora. Isso é um bom tratamento de tabagismo. Quando o paciente lembra, tem contato com o cigarro, mas isso não coloca o tratamento dele em risco. Na minha época, Doc, não sei se você pegou isso, mas muita gente ficava assim, você sentava numa mesa, com um ex-fumante, o ex-fumante pegava o macho de cigarro, ficava cheirando, que bom. Eu não tenho a menor vontade de fazer isso. Não, então... Isso é valenitrina. E também não me importo de alguém fumar do meu lado. Não? Não. Não é uma coisa que me incomoda. Então, mas um bom tratamento tem que ser assim. O mundo fuma, a pessoa não. Na verdade, eu adoro a área de fumante dos bares, porque é o lugar mais legal. Olha lá, lá vem, lá vem. Não, eu gosto. Mesmo sem fumar, eu gosto de ir lá. Eu acho divertido. Mas a maior parte das pessoas não fumam. Você entendeu? Isso é ilusão de fumante, achar que a turma dele é mais animada que as outras. Não, não, não. Não é isso, não. É porque as pessoas levantam da sua mesa, levantam do lugar onde estão e elas conversam. Isso eu até concordo, isso eu até concordo. Agora, ficar lá é uma exposição desnecessária, né? Não, fumar em ambiente fechado é risco passivo. Não, não. Desnecessário para um ex-fumante. Até eu me considero ex-fumante também. Eu acabei de falar, eu sou o fumante que não fuma. Eu não vou... Porque eu prefiro não perder essa pecha, porque isso me faz ter mais cuidado. Ah, com certeza. Mas tem razão, tem pouco tempo aí, você está na luta. Essa aí eu ainda não parei, eu vou parar. Doutora, depois que a pessoa parou de fumar, eu tenho que perguntar, né, Fernanda? Quanto tempo leva para que o risco cardiovascular dele, o risco de doença pulmonar obstrutiva crônica, iguale da população em geral? Então, tem um trabalho que é muito clássico, nisso que é o estudo dos médicos ingleses, que acompanhou médicos que nasceram na década de 1920, 1930, acompanhou por mais de 50 anos. Esse estudo foi um balizador da medicina. Esse estudo mostrou que os médicos que pararam de fumar antes dos 35 anos de idade, ou seja, começou lá com os seus 16, 17, foi até os 35, eles tiveram uma sobrevida exatamente igual de quem nunca fumou. Quem continua fumando ao longo da vida, encolheu 10 anos em relação aos que nunca tinham fumado ou aqueles que tinham parado antes dos 35 anos. Então, mostra o impacto do cigarro, como ele abrevia e encurta a vida das pessoas se as pessoas não param de fumar. E o benefício é muito rápido, principalmente do ponto de vista cardiovascular. Se você tem um evento cardíaco que para de fumar, você já reduz 50% o risco de um novo evento nos próximos dois anos. Nada em medicina reduz risco. Parar de fumar é a coisa mais importante que o indivíduo faz pela própria saúde. Ele é tão impactante na saúde das pessoas quanto vacinação. Para vocês terem uma ideia da dimensão do que é parar de fumar. E claro que, na medida que os anos vão passando, um esposo que você parou de fumar com 70 anos, claro que você foi exposto durante muito tempo. Se você tiver uma complicação relacionada a câncer, por exemplo, e apareceu um câncer, qual o benefício? Ah, vou ter câncer, vou parar de fumar. O teu tratamento, o seu prognóstico, a sua forma de você tratar, melhora quando você para de fumar. Tem vários trabalhos que mostram pacientes com câncer de laringe ou câncer de pulmão. Deixando de fumar, a resposta ao tratamento é muito melhor. Agora, sempre o quesito parar de fumar tem que vir acompanhado de como parar de fumar. A maneira como você aborda. Porque a grande dificuldade em parar de fumar é o sofrimento. Parar de fumar traz sofrimento para as pessoas. Por isso que precisa de uma abordagem adequada. Então, parar de fumar é importante em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, quanto antes, a chance da conta chegar é zero, né? Sim. Agora, mulheres e homens, têm uma diferença na dificuldade de intensidade de fumar? Então, as mulheres normalmente precisam ser mais tratadas para parar de fumar. A frequência com que uma mulher para espontaneamente é menor do que com um homem, né? Talvez por essas questões relacionadas à ansiedade e depressão que são mais frequentes em mulheres. E a nicotina tem uma ação, entre aspas, terapêutica, né? As pessoas usam muito como automedicação. Então, aí você, para tratar, agora, quando são submetidas ao tratamento, o êxito é igual. Não tem diferença no gênero, né? A frequência de parada espontânea é maior no sexo masculino. Mas quando você trata os dois, os dois respondem bem ao tratamento. E a senhora, doutora, que é uma das guerreiras nessa luta no antitabagismo, né? Com tudo que existe no mundo, o que a senhora está vendo? A gente já falou do cigarro eletrônico, mas a cada passo dessa luta existem pontos importantes, como, por exemplo, as figuras no maço de cigarro. Ah, sem dúvida. Como é que a senhora vê isso, a evolução disso? Qual o caminho dessa campanha e qual o efeito dela? Bom, eu acho que, em termos do cigarro, ela é uma estratégia vencedora, né? Tanto é que a indústria veio com um novo produto porque ela viu que essa campanha produziu muitos efeitos. E no mundo como um todo, todo o país que adota medidas políticas públicas como isso, você tem queda do número de fumantes. É muito... A política pública, ela funciona de fato. Agora, vieram com um produto novo que é o nosso cocanhar de Aquiles que pode colocar todo o nosso sucesso em termos de campanha de políticas públicas adequadas em risco por conta desse novo produto com essa, vamos dizer assim, liberdade, entre aspas, de acesso, de uso que deve ser monitorado e implícito. Na Inglaterra está um problema de saúde pública. A Inglaterra adotou o cigarro eletrônico como algo como uma terapia de redução de danos. Eles... Ah, eu acho que é melhor do que o cigarro comum. Fizeram essa... Acreditaram nessa promessa, né? O que aconteceu? Hoje, as taxas de iniciação entre os adolescentes na Inglaterra... Quem foi para a Inglaterra sabe que todo mundo usa cigarro eletrônico em qualquer lugar, nas ruas. Você anda em Londres é um absurdo de gente usando cigarro eletrônico, adolescentes, adultos. Por quê? Vacilaram. Vacilaram. 44% dos adolescentes na Inglaterra já experimentaram o cigarro eletrônico. É, quase a metade? Quase a metade. Então, realmente... E no Brasil, qual o número disso? 22... Entre as... Mais ou menos 20% engandecendo. Que é preocupante para nós que tínhamos 6, 7% de taxa de prevalência de fumantes. Por isso que eu falo. Não pode vacilar. Tem que... A política pública que usou para o cigarro e essa tem que servir de experiência. A gente já sabe o que fazer. Deu certo com o cigarro. Tanto deu certo que eles inventaram outro produto. Do ponto de vista de marketing, vender um produto tem embalagem, com câncer, com a cabeça rachada, com infarto... Não dá, né? Um bebê que foi, como fala, abortado, que é o cigarro que provoca tudo isso. Como é que você vai vender um produto assim? Com o pé amputado. Com o pé amputado. Como é que você vai vender um produto assim? Você tem que criar outro. E esse é o... O outro é o cigarro eletrônico. O outro é o cigarro eletrônico. E o uso do vape para usar outro tipo de droga? Por exemplo, a gente soube que tinha uma empresa vendendo um tipo de vitamina para pôr no vape. É, quer vender a mãe, né? A gente sabe que tem... A gente sabe que tem jovem que usa maconha, usa o THC no vape. E com... É muito mais difícil de ser, por exemplo, pego por uma fiscalização ou por um pai atencioso porque não tem cheiro. Então... Então, como a senhora vê isso? A senhora também trata desse tipo de vício? Não, eu não tenho experiência em tratar vício com outra substância que não seja a nicotina. E faço isso porque, do ponto de vista cardiovascular, o cigarro, como eu falei, é um grande matador. Por isso que eu sou cardiologista, me envolvi em tratar dependência à nicotina. e com esse olhar que o cardiologista tem muito objetivo, né? Vamos resolver, medir a pressão, dar remédio para a pressão, dar remédio para o colesterol, como o melhor medical, o paciente para atingir as metas, os alvos, que o cardiologista é doido para o meta e alvo, né? Então, não tenho experiência com isso, mas acho, da mesma maneira, o pulmão, gente, foi feito para receber a... Quem recebe vitamina é o trato gastrointestinal. Eu tive até a oportunidade de fazer uma matéria que repercutiu sobre... Me perguntaram jornalistas, acho que foi até da BBC, fez a matéria querendo saber sobre a vitamina. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, o pulmão foi feito para receber ar puro. E é interessante que o cigarro eletrônico, quando foi lançado, o propileno glicol e o glicerol, que são os veículos que usam a nicotina para depois fazer o vapor, ele vem da indústria alimentícia. Só que, quando colocaram o cigarro eletrônico para ser vendido, comercializado, ninguém tinha testado qual era o impacto dele no pulmão. Então, foi isso que é uma coisa inapropriada, você pegar produtos que têm outro uso, outra finalidade, em outro local, como, por exemplo, alimentos que usam muito propileno glicol, até medicação, e você achar que você pode transformar e colocar em outro local que isso é inócuo. Não é inócuo. Cada vez mais a gente sabe disso. As consequências, na medida que você tem hoje um grande número de usuários que são exclusivos do eletrônico, coisa que você não tinha no passado. no passado, as pessoas usavam às vezes o cigarro e o eletrônico, aí você não sabia de quem que era a conta na hora que a pessoa adoecia. Hoje, não, você tem um número de pessoas enorme, um número gigantesco, como também com o cannabis, a maconha. Hoje, a maconha no mundo está crescendo, então, cada vez mais se tem evidências dos riscos à saúde, porque normalmente ou era proibido, o indivíduo não falava que usava, ou muitas vezes ele era associado ao cigarro, então, ia tudo para a conta do cigarro. E muitas vezes, hoje a gente sabe que a maconha, o THC, tem efeitos cardiovasculares, aumenta risco de infarto, uma série de coisas, além da psicodependência. E a gente esqueceu de falar do paioso, o velho cigarro de palha, que, aliás, está na moda hoje também, é vendido como maço de cigarro, em Minas é muito comum. É o paieiro. Hoje a meninada gosta de enrolar, de bolar, não tem química. Tudo fake news, gente, eu recebo esse povo. Mas dá para comprar o maço do cigarro de palha também. Enrola, a palha é sempre. Paieiro? Paieiro. Paieiro? Paieiro. Depende do lugar. Paieiro, paieiro. É, tudo variação sobre o mesmo tema, e assim, quando vai tratar, é tudo do mesmo jeito. Aí o cara fala, olha, eu estou usando menos, eu usava 20, desse aqui, como dá trabalho para enrolar, vai bolar, assopra o meu monóxido lá, que é o aparelhinho que eu meço, nas alturas, 15, 20. Mas aquele fumo é diferente, mas assim, na essência é igual, muda algumas características, mas por exemplo, o filtro desse produto é pior que o do cigarro. Às vezes não tem, né? É, então, aí a quantidade de monóxido alcatrão é muito maior. Então, a gente vai mudando as coisas, mas no final está falando da mesma coisa, dependência de nicotina, consumo frequente, doenças que isso tudo vai provocar mais lá na frente. Eu tinha um tio avô que tinha um fumo de corda. Isso. Ele levava uns 40 minutos de cigarro. Canivetinho, cortava, ficava falando assim, conversando. Outras épocas. Ficava horas conversando, fazendo assim. Fuma menos mesmo. É, porque até você... Não, mas era muito forte aquele negócio. Será? E o cheiro? Eu sei, meu bisavô também usava, meu bisavô usava, fumo de corda, fumo de rolo. O cheiro daquele é entragável. Eu lembro, tem até hoje a memória do cheiro ruim. E sabe o que está sendo também usado, embalado, é o rapé. Também. O que a senhora tem a dizer do rapé? Também a mesma coisa é tabaco. Todas essas formas de variação levam o indivíduo a uma iniciação, mas no final vai acontecer. Ou ele vai usar um cigarro comum, ou cigarrilha, porque ele vai aumentando o seu consumo e dependência. No passado, o rapé usava até na tabaqueira anatômica, né? Aspirava. Mas, assim, não tem sentido para a saúde você usar esses produtos. Não tem o menor sentido. E tem saída, né? Tem. O mais legal de tudo, uma coisa é falar que faz mal. Outra coisa é falar que faz mal, mas tem saída. Ah, sim. Porque antes falava que faz mal e não tinha muito para oferecer, né? E demorou muito tempo para entender isso, né? Porque teve aquele período de glamorização americano, hollywoodiano, com cigarro, até a política pública americana entender que estava se gastando mais em reparar os danos do que com o lucro que estava dando. Mas você sabe que um economista, até uma vez que eu fui dar uma palestra, acho que é o Janete, Janine, como é? Janete? É, eu acho que é Janete. O nome dele, ele falou, você sabe por que a campanha de tabaco no mundo ganhou força? Eu falei, isso é economia, né? E a economia mesmo. Dinheiro, sempre. É, porque o que se ganha, o que se capta com o imposto, a mão que paga as contas é muito maior. Então, assim, do ponto de vista econômico e estratégico, não se ganha dinheiro com o tabaco, se perde muito, né? Em termos de saúde pública. No Brasil tem um trabalho clássico, isso mostrando o que se capta com cigarro de imposto, se gasta duas a três vezes mais com doenças tabaco relacionadas. Isso sem contar o sofrimento humano. Não, isso nem estou... Mas onde foi o ponto de virada que o cinema americano e, assim, consequentemente, nós aqui no Brasil paramos... Imagina, propaganda de cigarro, Hollywood. Hollywood. Cigarro Hollywood. Olha o sucesso. Você está na praia, você está nadando. Como é que surfista vai rumar e surfar? A OMS na 43ª Assembleia de Saúde, ela determinou os pilares de você combater a política do tabagismo. O Incor vai fazer 30 anos que a gente foi parceiro da OMS na comemoração do primeiro Dia Mundial Sem Tabaco, foi em 93. No mundo, ele foi comemorado a primeira vez em 1988. E quem criou esse dia, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, criou com a ideia de chamar a atenção do mundo para um problema, porque eles viram que as pessoas morriam precocemente. O cigarro mata 50% dos usuários, gente. Que produto que faz isso? De cada 100 pessoas que fumam, 50 vão morrer por causa de cigarro. Isso é um absurdo, isso é um assassinato, entendeu? Opa! Então foram, as evidências foram se acumulando e as pessoas que trabalham com saúde, por exemplo, eu liam no Incor. Em 93, o Incor montou o programa de qualidade de vida, falou, você vai falar de cigarro. Foi quando eu tive o contato com a OMS que vai fazer 30 anos. E aí a campanha ganhou corpo. E aí, por isso que eu falo que o doutor Adib Jateni foi fundamental. O gestor público, ele que tem a máquina na mão, a tomada de decisão, e tomou atitudes corretas. No começo, vocês lembram que tinha propaganda de cigarro no Brasil? Não tem mais. Eram as propagandas mais legais. Foi proibida. Festival Free Jazz. Era super valido. O tripé, o tripé da campanha tomar esse corpo no mundo contra o cigarro e de chamar a atenção, era proibição da propaganda, proibição de se fumar em espaços públicos e tratar fumante. Então, e aumentar o preço real do cigarro. São políticas públicas que mostram resultado. E é isso. Você proibir propaganda e depois foi sonorizado. lembra que era, aparecia só uma letrinha e ninguém sabia ler. Fumar causa mal. Faz mal pra você. Lembra alguma coisa assim? Tô falando aí da década de 80, por aí. Tinha um letreiro. Depois foi o doutor Adib, em 1996, quando ele foi ministro, ele sonorizou. Depois ele restringiu a propaganda, aparecia depois das 22 horas e o Serra, na sequência, proibiu a propaganda e depois vieram as outras medidas. Aí é uma avalanche. A contra-propaganda no maço de cigarro, um aumento real do preço de cigarro. Não foi o Maluf que fez a primeira vez não poder fumar num restaurante? É, o Maluf, quando era prefeito aqui, ele criou uma lei aqui na cidade de São Paulo. E eu tinha feito uma dosagem, já tinha começado a dosagem do monóxido de carbono e já tinha visto que o negócio era ruim. E aí eu fui dosar com os floristas ali na doutora Arnaldo e eu provei que o pulmão do fumante em Atibaia, mesmo em Atibaia, era pior do que o cara que trabalha na doutora Arnaldo. Lá com aquela... Sim, era muito pior. Era muito pior o monóxido do fumante, entendeu? É, o povo que o doutor Saldiva vive pesquisando também. Aliás, o doutor Saldiva em breve estará conosco, pelo menos é a vontade nossa, porque ele tem um estudo muito bacana sobre esse pessoal que fica ali, sobre a poluição. Sim. Essa, às vezes, não tem como evitar, né? Quando a gente mora em São Paulo. Mas isso é muito bacana imaginar, por exemplo, a propaganda do Luiz XV. Eu cheguei a fumar o Luiz XV, aquele cigarro clássico. Tinha várias propagandas lindas, né? O Charme também, que era muito legal. Do Morier. Tinha uns voltados para a mulher, que era compridinho. Chanceler, o filme que satisfaz era o Chanceler. Do Pedrinho Aguinaga. Tinha um que o Pedrinho Aguinaga fazia. É isso mesmo, o Chanceler. O homem mais bonito do Brasil, você lembra? Chanceler. Eu lembro disso tudo. O sucesso. O sucesso. E tinha um Hollywood rock, né? Que era tudo ligado a isso. Eu fumava, já fumei no avião, com permissão. Eu fumei no avião. Eu fumei no avião. No fundo ali, você podia fumar. Sabe quando foi proibido fumar no avião? Eu sei, porque eu escrevi um artigo pra Folha de São Paulo. Não tinha uma pessoa que tem um painel lá que você escreve a favor ou tu contra? Sim. Eu escrevi a favor de proibição, 1996. Eu fico querendo lembrar quem que podia ter escrito a favor, né? Mas vocês não sabem quem foi? Não, eu não lembro agora, mas eu tinha que saber. Tinha que saber. Eu vi a matéria e falei, pô, quem pode defender um negócio desse? Uma coisa que me dá um nervoso é que assim, em 1996, fizeram parar de fumar. Aí, às vezes, eu entro no avião, ainda tem aquele símbolozinho, ainda tem aqueles cinzeirinhos lacrados, sabe? Sim. E eu fico pensando, como é antigo esse avião? Como é que esse cara não é? Já não devia ter mais, né? Já sabe que não pode. O cinzeirinho, acho que está sumindo. Mas o sinal sonoro ainda tem, sim. Mas o cinzeirinho, se você pegar um avião que tem um cinzeirinho... Na porta do banheiro do avião tem um cinzeirinho assim que abre. Esse aí é sinal de antigo. O cara poder sentar no vaso e fumar ao mesmo tempo, amigo. Eu acho. No avião, já imaginou? Eu acho que o aviso luminoso ali é para aquela técnica americana, né? Se você... Se te pegam lá, falam, eu não sabia que não podia. Como não sabia? Ninguém me avisou. Mas você não sabe que não podia fumar? Não, não estava... Tem um aviso aqui, né? Mas você já... Já fumou no banheiro do avião? No banheiro? No banheiro. A primeira vez que eu fiz uma viagem longa sozinho, acho que foi em 94, 95, eu estava ansioso, eu estava sozinho no avião, acho que eu fumei uma... Vocês sabem que... Lá no fundo, podia? Tinha a área dos fumantes. É, é. Aliás, era mais animada. Foi proibido do piloto fumar também. Ah, porque o piloto fumava. Isso era um problema. E aí, como é que o piloto ia fumar? Gente, a gente dava plantão, já fazia o tratamento com seis horas de hospital. Se não fumasse, não conseguia fazer, porque a gente toda hora ia pra fora fumar pra... E achava que aquilo estava excitando a gente pra continuar. Mas então, uma das formas... Isso é muito ruim, né? Uma das formas terapêuticas de tratamento foi dada pro piloto do avião que tinha que fazer um voo transcontinental lá 12 horas, 14 horas. Não podia fumar, vai derrubar o avião por causa disso? Não. Aí começou a ser nicotina terapêutica, nicotina inolatória, pastilha, goma. O cara não derrubou o avião, né? E a senhora falou aqui rapidamente, eu até que interrompei, parei, mas assim, ah, esse tratamento eu dou pra quem tá internado. Pacientes internados também devem sofrer muito, não? Muito. E o cara quer ir embora, o cara quer quebrar o hospital. Então, se a equipe não tem sensibilidade de entender, pô, esse cara tá em abstinência, ele tá doido, precisa medicar. E a gente usa medicamentos pra aliviar esses sintomas de abstinência, porque muitas vezes faz com que o camarada queira ir embora, mesmo com risco de vida. Então, isso é uma realidade, precisa ser tratado, gente. Mais nada disso. Paciente que foge. É, quer fugir. Outro dia a gente tava aqui, você vai brigar, fica arrumando confusão. E aí ele fica sem o cafezinho, e o cara toma 5, 6, 7 cafezinhos por dia. Fica no hospital, comida mais saudável, não tem aquele monte de cafezinho, aliás, nem tem cafezinho, só quando precisa. O paciente fica com dor de cabeça, o torto, uma dor de cabeça, você dá um cafezinho pra ele, dá um cafezinho, passou dor de cabeça. Então, falar em hospital, eu acho assim, é importante que além de fumo, ela tenha essa possibilidade, mas tem uma ressalva que o médico pode considerar ou não, isso avaliando. Então, assim, quando o paciente tá internado, gente, é um momento, é uma oportunidade de parar de fumar. Então, o paciente não tem que resistir, é interessante que ele peça ajuda e faça daquele momento, por qualquer circunstância que ele tenha internado. É uma ótima oportunidade de parar de fumar. Então, parar de fumar durante a hospitalização é muito bom, porque ele vai ser amparado, vai ser tratado, depois vai ser acompanhado. Então, é uma oportunidade de parar de fumar. Essa pode ser uma sugestão do próprio médico, né? Com certeza. A gente tem uma audiência grande dos médicos, amigos do doutor Fábio, sua audiência também. Pode ser uma iniciativa que parta do próprio médico. Porque muitas vezes você quer, mas você fica adiando, adiando, adiando. Isso, postergando, empurrando com a barriga. Então, quando você tem, às vezes, um evento que te faz, ou, putz, eu fui andar lá, fiquei com falta de ar, ou, sabe? Alguma coisa que te, que sirva como um evento iniciador, né? Para te tirar da inércia. O que eu posso dizer para vocês, como fumante que não fuma, é o seguinte. Eu não consegui imaginar como seria passar um dia inteiro sem fumar. Eu achava que eu era incapaz. Conforme eu fui fazendo o tratamento, eu fui descobrindo que eu era capaz e capaz e capaz e fui me surpreendendo. Então, eu sei que às vezes tem a pessoa que fuma pouco e vem dar palpite em quem fuma muito. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso. Dá uma raiva. Isso. Dá uma raiva. Porque a pessoa não está te compreendendo. O que eu posso te dizer é, é possível parar de fumar. Se você quer, busque ajuda que você vai conseguir. Isso aí. Certíssimo. Exatamente. E não existe almoço grátis quando o assunto é vibe. Não tem nada de bonzinho aí, né, doutora? Não, pelo contrário. Olha, eu estou, assim, assustada. Eu tive um congresso semana passada no Texas, em San Antônio, e assim, só se fala em cigarro eletrônico. Eu fui lá com meus trabalhos maravilhosos de cessação, minha técnica, né? Mas assim, a pessoa está apavorada com o cigarro eletrônico. Estão adosando um cigarro com sal de nicotina 35, 50 miligramas para ver o que é pior. Aí eu cheguei lá e falei, olha aqui, vocês têm que fazer isso aqui na urina de todo mundo, é tudo igual. É tão alta a concentração que mesmo o cara que usa um pod de 35 miligramas com o que usa 50, se eu dosar no meu xixizinho lá que eu tenho a cotinina, todos estão acima de 600 nanogramas por ml, o que seria mais de 20 cigarros. Por dia? Por dia. É ruim, é tudo ruim. Na real, ele usa o vape quantas vezes por dia? Tem gente que consome um vape por dia. Por isso que eles chegam apavorados. O que um vape durava uma semana, em questão de pouco tempo, já se passa a consumir a cada três dias, um podzinho dá para três dias, depois dá para um dia. Eu tenho um paciente que usava três pods por dia. Três. O pod é o óleozinho, a substânciazinha. Você pode ser descartável, comprar pronto ou não, você pode comprar ou fazer o refil. Ele gastava três refil. Ele comprava já o pronto. Três por dia. Por dia. Três. Ele gastava R$3.500 por mês. E aí, esse eu precisei importar vareneclina, porque senão não dava. Essa é uma questão, assim, pelo menos positiva. Porque o vape é muito caro. Então, mas aí o indivíduo fica viciado. Olha o problema que é. O que aconteceu nos Estados Unidos quando teve aquela síndrome e vale. Aí ele começa a gastar mais do que ele tem, o que ele vai para produto alternativo. Vai fazer, vai procurar mais barato. É onde ele corre o maior perigo ainda, porque está tudo que é muito barato. Como é que eu falo? Quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? A qualidade do produto. Tudo é ruim, mas tem coisa que pode até ter capacidade de matar, como aconteceu com aquele cigarro eletrônico. Como acontece hoje na regulagem de preços do mercado de cigarros no Brasil. um contrabando imenso de cigarro que vem do Paraguai. Então, para vocês verem como essa questão de você legalizar uma droga e achar que vai terminar o contrabando, isso é uma enganação, uma falácia, né? Você só aumenta a base de usuário e vai ter o contrabando por N razões, que é um problema de polícia. Contrabando é um problema de polícia, não é problema médio. Então, é cada um na sua esfera. Bom, Doc, vamos pedir ela, então, três dicas para a gente encerrar aqui o nosso... Três dicas, pode ser só uma. Doutor, a gente costuma sempre tentar voltar para os 50 a mais, mas coisas práticas que podem melhorar a vida, que podem relacionar para o assunto que a gente conversou. Olha, eu acho assim, eu tenho 58 anos, eu comecei a fazer beat e tênis, né? Beat e tênis. Aí eu faço, toda vez que eu vou fazer... O beat venceu. É, não, aí o professor, ele começou, porque tem uns exercícios de condicionamento, ele chega e fala, quando você tem? Aí quando eu falei minha idade de 58, eu dei um pau em todo mundo lá. Por quê? Porque faço o básico, elementar, ser ativo, fazer atividade física, manter o peso, não fumar. A gente vai longe, gente, vai longe. Então o pessoal está castigado, aí o povo mais jovem tem energia, porque maus hábitos, dormir bem, ser feliz, ajudar os outros, são coisas assim que faz a gente bem, amor ao próximo, isso é coisa que parece papinho, né? você tem empatia pelo outro, isso aí vem uma energia positiva para a gente, eu ajudo as pessoas a pararem de fumar, então eu tenho uma energia, acho que uma vibração muito boa, porque cada pessoa que parar de fumar sabe a importância que aquilo é na vida dela, então é isso, fazer o bem, não importa quem. É, a doutora está nas minhas preces. Maravilha. É isso aí, eu acordo de manhã, reto com a doutora Jaqueline, que me fez parar de fumar. Que legal, acho que lindo, foi uma maravilha te ouvir, como sempre, Doc, sempre uma alegria te rever, te ouvir e na torcida sempre por você. Muito obrigada. Podcast 50 a mais, dá uma curtida aí, compartilha, muito obrigado pela audiência. Compartilha, importante compartilhar, porque tem sempre muita gente para entender e absorver esse conteúdo, né Doc? É. Valeu pessoal. Tchau. Tchau.